olá pessoal tudo bem hoje fazendo mais um vídeo aqui para o canal hoje vou dar continuidade ao projeto tudo vira vaso eu fiz dias atrás eu fiz esse vídeo e a pedido de algumas pessoas eu vou mostrar mais alguns vasos que eu fiz inclusive a marcia neves pediu que eu continuasse mostrando esse projeto foi criado por ela e eu convido você que não conhece o canal da nossa amiga marcia neves o canal marcia neves eu e deus que dei uma passadinha lá para estar conhecendo o trabalho dela ela tem um trabalho maravilhoso muitas plantas e ela é muito criativa a marcia tem muitos vasos criativos então a gente vou começar mostrando para vocês esses vasos aqui que eu fiz com cano a base eu fiz com a madeira pintei e plantei esses caládeos aqui e assim estão bonitos já saíram bastante folhas depois que eu os plantei aqui nesses vasos como eu já falei em alguns vídeos eu reciclo eu reciclo bastante coisas aqui que tem esses vasinhos feito com sobra de madeira essas madeiras eu resgato e eu tenho um outro vaso que eu quero estar mostrando para vocês esse vaso que eu fiz também tem poucos dias aqui eu usei um pedaço de cano gente esse vaso foi feito com com garrafão de água mineral cortei ele ao meio daí eu pintei e ficou assim ficou bem diferente e eu gostei muito gente aqui tudo vira vaso minha batedeira estragou e eu plantei essa barba de moisés olha só está bem bonita essa aqui eu tenho ela em outro vaso olha só como ficou bonito está bem viçosa a bacia da batedeira virou um vaso ficou bem bacana e o que eu quero mostrar para vocês também que um simples pedaço de pvc também virou vaso esse aqui era um pedaço de pvc que eu encontrei jogado daí eu fiz esse aproveitei para estar fazendo esse vaso e aqui nesse vaso eu plantei essa essa dracena e aqui é assim gente tudo vira vaso e aproveito tudo gosto de sempre de estar resgatando algumas coisas coisas da natureza coisas que iriam para o lixo eu estou sempre resgato algumas coisas outras coisas que eu não estou usando eu aproveito para estar plantando aqui também é uma bacia uma vasilha de cozinha que eu resgatei e também virou vaso aqui eu plantei a íris e a jiboia e aqui eu tenho esses coleus eles estão plantados em potes de sorvete e aqui eu tenho esses troncos de madeira que também viraram vasos nesse aqui eu tenho cacto cianinha e nasceram as samambaia e aqui nesse outro tronco eu tenho essa samambaia essa samambaia ela nasceu aí no tronco já até falei sobre isso em outro vídeo sempre na época da seca ela cai as folhas depois ela quando vem as primeiras chuvas ela começa a brotar novamente olha só olha aqui saindo mais uma folha e aqui eu tenho essa dracena nesse tronco era plantar eu tinha plantado essa dracena daí essa samambaia brotou aqui no na madeira e eu acredito que logo vou precisar de tirar a dracena daqui porque ela já está a samambaia já sufocou olha só a samambaia tomou de conta de tudo e aqui eu também tenho alguns vasos coisas que eu resgatei que também tipo caixa de isopor baldes que também viraram vasos tem um fleomel plantado nessa garrafa de água mineral plantei várias mudas fiz o furo na garrafa e plantei eles e elas gostaram desse cantinho aqui inclusive já estão com folhas novas e aqui eu quero mostrar para vocês esse aquário e esse aquário eu ganhei da Aline aquela inscrita que me deu as plantas ela também me deu esse aquário aqui eu tenho alguns cactos cacto pitaya cacto mandacaru tem essa suculenta aqui que eu ganhei de uma vizinha ela me deu um galho e eu cortei fiz várias mudas e ela se desenvolve muito rápido porque eu plantei tem pouquíssimos dias e olha só as folhas brotou com tudo e gente aqui eu tenho também mais pet aqui nesse pet eu plantei o lambari aqui e aqui tem mais alguns vasos eu vou mostrar mais alguns aqui bem rapidinho para o vídeo não ficar muito longo esses aqui aqui eu tenho algumas xícaras potinho de hidratante garrafa pet lata de sardinha pet de detergente aqui algumas xícaras aqui algumas xícaras panela também virou vaga aqui é um um pote de de alvejante e aqui eu usei esse carretel de elástico para estar fazendo essa taça olha aí aqui eu tenho esse aqui também é uma vasilha de cozinha uma louça esse aqui é de vidro esse aqui quebrou ela trincou e eu aproveitei para fazer esse arranjo brinquedo do meu filho também aqui virou vaso mais uma vasilha que quebrou esse aqui era uma bobonier virou vaso um aquário virou vaso e aqui gente isso aqui é aquelas bandeja deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil para mostrar que aquelas bandeja que vem que a gente compra o bolo eu pintei e fiz essa bacia de suculenta olha só como que ficou legal também virou vaso e aqui eu tenho essa pia que também virou vaso olha só bem bacana esses outros aqui eu já havia mostrado para vocês que eu tenho mais um esse aqui também é dos últimos que eu reciclei aqui eu plantei esse hibisco e algumas algumas mudas de hibisco esse aqui é uma e a outra metade do garrafão de água mineral que eu plantei a samambaia e essa aqui a parte de baixo na parte de cima eu plantei a samambaia e aqui a parte de baixo eu plantei esse hibisco e aqui eu quero mostrar para vocês esse outro aqui esse aqui eu acho que eu ainda não eu acho que eu não mostrei no vídeo anterior eu resgatei esse balde e fiz esse mini poço e para finalizar eu quero mostrar para vocês alguns vasos aqui alguns vasos que eu separei para estar mostrando para vocês também são coisas que eu reciclei recentemente esses asos eu essas plantas aqui eu plantei tem poucos dias aqui eu tenho eu fiz essa boneca e plant essa boneca e aqui eu desenhei essa borboleta eu plantei essa plantinha aqui que eu ganhei da minha vizinha eu não sei o nome dessa planta eu não sei se é uma begonha eu não sei ela me falou que é uma begonha mas eu não sei a identificação dela olha só ela tem a folhagem ela tem as folhas bem escuras e tem essa florzinha aqui saiu essa florzinha aqui ela é bonita bem diferente e aqui eu plantei essa mãe de mil aqui nessa vasilhinha nessa jarra aqui tem umas mudinhas de suculentas essa de margarina eu pintei e plantei esse esse escaládio olha só esse aqui também esse aqui era um pote de água mineral uma garrafa de água mineral eu plantei essa trapoeiraba roxa e ficou assim e a outra metade dessa garrafa eu fiz esse minho e vaso aqui ficou achei que ficou legal aqui esse potinho eu resgatei também era um brinquedo tá trincado quebrou aqui e eu plantei essa bromélia gente aqui eu aproveitei essa frigideira que está fazendo esse berçário aqui eu coloquei algumas folhinhas elas já começaram a brotar e aqui eu fiz um vaso com um pedaço de de bambu eu plantei esse trevinho aqui olha só então é isso gente esse foi o vídeo projeto tudo vira vaso como eu sempre falo pessoal se cada um fizesse sua parte se não jogassem tantos lixos na natureza com certeza nossa qualidade de vida seria bem melhor gente eu falo isso porque aqui em Goiânia praticamente não existe rios os rios aqui são todos poluídos é uma cidade um local muito quente as pessoas não preservam o que tem e isso um dia acaba né gente então é isso eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês os meus vasos recicláveis e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou deixa aí seu joinha deixe seu comentário se você não é inscrito se inscreva no canal ative o sininho das notificações para que novos vídeos cheguem até vocês obrigado a todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo